e você deve estar se perguntando se esse carinha aqui vai funcionar na sua android tv rubens é que isso aqui vai funcionar na minha android tv ele tem led ele brilha no escuro mano ele vai funcionar na minha tv eu tô com medo eu devo comprar ou não qual o melhor aparelho desse controle que eu devo comprar para minha android tv então nesse vídeo eu vou ensinar como é que funciona na android tv certo então tá interessado quer aprender vem comigo e salve rapaziada beleza meu nome é ruby algo e seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal então hoje vou falar sobre esse controle zinho aqui ó só eu não vou abrir na caixa porque na caixa dele não tem nada de interessante só vem ele e só vem isso aqui ó isso aqui não é bluetooth aqui não é infravermelho também eu não sei o que é isso daqui tá só sei que ele funciona com esse carinha aqui ó entendeu e ele já tentei já eu já tentei por acaso para ele pelo bluetooth não consegui pelo incremento também não não consegui ele só pega com esse daqui entendeu é isso então pronto rapaziada vamos agora partir para o vídeo para você aprender como utilizar esse carinha aqui na sua smart tv ou na sua android tv tá interessado né então bora então rapaziada já estou com o controle aqui tá em mãos tá e lembrando que ele também vem esse negocinho aqui eu tenho que ressaltar isso aqui sempre eu agora vou plugar na tv para a gente fazer ele funcionar bora lá e pronto na entrada sb da sua smart tv que você precisa fazer você vai conectar tá o adaptador e que veio no seu controle na tv conectou pronto e já está tudo certo ignora esse fio aí que esse fio aí é a antena da minha tv ok então rapaziada ele já tá funcionando tá eu vou só ligar ele aqui ó vou ligar entendeu já tá funcionando e vamos agora navegar ó observe que ele já vai sem frescura nenhuma tá no gol atrás ele já tá funcionando zero bronca rapaziada então para você aí que curte navegar na internet tá deixa eu fazer o seguinte vou abrir aqui o google da tv o google chrome tá vamos lá vou abrir aqui o google chrome então beleza se eu quiser navegar com o mouse ó eu posso tocar aqui no mouse ó e ele já automaticamente aí já já tá lendo tá inclusive é bem fluido o mouse dele tá não tem não tem como errar nem nada disso para você escrever é só clicar sobre qualquer coisa que quiser escrever como por exemplo eu vou escrever aqui e é YouTube por exemplo YouTube pronto apareceu ali YouTube vou clicar no YouTube ah deixa eu botar a mão no meu canal no YouTube tá uma referência aqui vou botar aqui por exemplo o Rei Rubem YouTube pronto já botou ali ó vou clicar aqui para pesquisar tá 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 já tá pesquisando ali já achou vários vídeo meu aí para eu sei que se eu quiser deslizar a tela eu posso fazer isso ó com dois dedos ele vai para cima e para baixo tá lembrando que você pode tá fazendo por aqui ó aí fica a seu critério entendeu vamos lá aqui deixa eu ver meu canal tem post né Enfim tem várias coisas você pode tá fazendo aqui deixa eu clicar aqui e pronto cliquei vai abrir o YouTube ele me pede se eu quero usar o YouTube da TV o navegador vou colocar eu vou colocar navegador tá vou colocar uma vez e pronto e ele vai me levar para o meu para o meu canal lá diretamente a página do YouTube certo é só carregar para mostrar vocês como é que é boa parte dessa aqui a parte de trás dele tá aí o que que tem na parte de trás dele deixa eu ver aqui ó é só uma um carregador tipo aqui de carregador do nó que antigo tá ligado e o lembrando que a pecinha dele que você coloca atrás de TV ela fica aqui ó entendeu aí você atira tampa e tira daqui certo aí você pluga lá e depois bota aqui de volta tá para carregar ele veio um ele veio uma para ele ele veio um cabozinho para você carregar aqui ó tá esse cabozinho que você conecta ele aqui ó ó essa porta aqui para a gente mostrar que eu deito é você tá vendo isso aqui pronto aí você conecta esse cabinho aqui bota no seu carregador no seu computador no sumo você tiver uma porta USB aí que tem energia para carregar ele beleza e aqui ó ó é aqui a tecla que ele tá ativado essa daqui opa aí desligou tá se você ficar sem usar ele desliga esse aqui indica a bateria tá se a bateria tiver descarregando ela acende entendeu e se tiver carregando ela desliga entendeu e aqui é a função essa aqui é a tecla de função ou seja vou mudar aqui aqui a tipo a cor do teclado tá vendo que ela acende quando é quando você aperta ó ela indica que você tá fazendo alguma função aqui no teclado beleza então pronto rapaziada ó já carregou aqui meu canal tá e deixa eu clicar aqui em início e pronto já carregou aqui ó você é só carregar e mostrar aqui eu tô com essa dificuldade de mostrar aqui a vocês tá tô sem apoio e pronto tá aqui ó entendeu e é isso agora deixa eu falar vocês sobre algumas curiosidades desse teclado beleza esse controle é que após um minuto se você não utilizar ele desliga ou seja além do controle desligar a sua TV também entre modo Standby tá lembrando que só acontece nesse modelo da TCR tá lembrando se você se você utiliza uma jvc uma sonho de outra marca não vai notar essa esse problemazinho tá de por exemplo vou desligar aqui ó e liguei o controle e automaticamente desligou a TV então esse problema acontece na TCR tá no modelo da TCR se você possui uma outra marca você não vai notar esse bugzinho certo fora isso tudo bem aí eu quero para você poder ligar sua TV você vai ter que ligar no controle normal para você voltar de qualquer coisa por exemplo você quer voltar aqui pode ser qualquer aplicativo qualquer coisa que você esteja fazendo você fica aqui ó nesse é esse se você clica e automaticamente você volta para sua página anterior beleza se você a pressionar FN e RF por 15 segundos eu vou deixar o seu controle ele vai resetar para as configurações de FN e F2 você vai trocar a cor do seu teclado certo ele só tem agora ele tá ele tem a opção de sem sem cor vermelho verde e azul beleza só isso você pode tirar um print também da tela tá F7 você pode tirar um print da tela ó deixa eu tirar novamente eu tirei lá o print da tela beleza Fn e F8 você pode desativar a função do mouse aqui em cima tá lembrando que é Fn e F8 e aí volta ó tá funcionando aqui e para desativar é só Fn e F8 beleza em Fn e Space ó você pode ajustar o estilo do estilo não a sensibilidade do seu da sua função mouse aqui beleza você pode estar diminuindo ela deixando ela com mais devagar sei lá alguma coisa assim mas eu sugiro você não mexer tá deixa assim meio que assim tá ótimo certo então rapaziada essa foi algumas funções sobre esse tecladozinho aqui para Android TV tá eu fosse todos eles aqui para saber se tem uma coisa de especial e não tem tanto tá aqui em cima você pode apertar para ir para a tela inicial da sua TV ó a tela inicial a função de busca aqui ó você aperta ele ele ativa a função lá lá tá e aí você fala tranquilo aqui é a função da internet do navegador internet aí ele pergunta se você quer utilizar o qual navegador você quer eu tenho dois navegador aqui é a aqui ó a função mouse você pode tá desativando o seu mouse tá e ativando novamente aqui basicamente a mesma coisa aqui você pode mudar a sua TV ó e aqui você pode ver opa aqui você pode ver como negócio de carta mas a função aqui ó não fica habilitada na sua TV beleza e aqui em cima que a função de tocar a a música alguma coisa assim só que não tem para TV beleza você pode encontrar no seu computador ou em outro dispositivo mas para TV não vai funcionar e aqui a mesma coisa aumentar volume abaixar e aumentar volume abaixar né aqui passar a música se você tiver ouvindo tranquilo então é isso aqui rapaziada para Android TV é basicamente isso daqui tá E aí viu gostou viu como é simples rapaziada não tem nada difícil você pode tá fazendo aí na sua Android TV vocês podem tá comprando pelo link tá aqui na descrição vocês compra espera chegar aí faz os testes aí vai funcionar tranquilo principalmente você que hoje de praticidade e tudo tão rapaziada o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado e comenta aqui embaixo beleza e até o próximo vídeo e é nóis